E aí mitos que acompanha o canal, aqui é o Mark, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma dica bem interessante pra você que pesquisa vídeos no YouTube e você quer buscar vídeos com uma data específica, ou seja, vídeos mais recentes ou o contrário também, você quer buscar vídeos antigos sobre tal tema, independente do tema que você queira pesquisar, você consegue filtrar pra você ter ao seu alcance apenas vídeos ou mais recentes, por data, enfim, ou então vídeos mais antigos como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá, você vai escrever aqui na barra de pesquisa o nome daquilo que você queira pesquisar do vídeo, eu vou colocar isso aqui, o universo que eu coloquei aqui, mas você vai colocar o tema que você quer procurar, depois que você coloca essa palavra aqui, você vai pesquisar normalmente como se você fosse buscar, sem estar com nenhum tipo de filtro, então a gente vai clicar aqui na lupa pesquisar, vai aparecer vários vídeos sobre esse tema, pra ele ver aí o universo, enfim, vários vídeos até aqui, normal, agora a gente tá vendo essa opção que tá embaixo da barra pesquisar aqui, ó, filtro é aqui você vai clicar aqui, ele vai abrir a opção data de upload, que é o tema desse vídeo, clicando aqui a primeira opção, ó, data do upload, então você tem essas cinco opções que você pode escolher pra você conseguir saber mais ou menos de onde e quando é o vídeo que você quer, então ó, última hora, então você vai ver vídeos recentes, isso aqui ajuda muito pra quem produz conteúdo e quer ver quais os últimos vídeos do momento pra produzir, né, isso é uma boa estratégia também pro canal hoje, que foram postados hoje também, é interessante pra quem tem essa minha estratégia esta semana, este mês e este ano, ou seja, esse aqui vai pegar o ano todo, entendeu? Este ano todo então é que vai vir os vídeos, todos os vídeos que foram postados no ano e aí depois que passa, ó, a quantidade de vídeos, né, do filtro ele começa a vir outros vídeos mais também de outras datas com isso aqui ajuda bastante mas aí você também pode ter outras opções que podem te ajudar que são pelas contagens de visualização por exemplo, o vídeo que mais visualizou, você pode ver por aqui, ó nesse outro filtro aqui tem mais filtros aqui, mas como a intenção do vídeo era mostrar esse da data, então é aqui que você consegue filtrar na última hora, vai mostrar a última hora mesmo, que você, que tem desse assunto eu vou até colocar aqui pra gente ver, ó olha só, apareceu esse que foi postado dois minutos, a três, ele vai ir do mais recente até o mais antigo vinte minutos, vinte e seis pode ver que tem, esse aqui tá programado nem lançou ainda, cara, já colocaram mas porque tem a palavra universo em algum lugar aí, então tem isso, esse tipo de de filtro que você pode usar pra eita, tem até um walking dead aqui, para diversos tipos de 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 pesquisa que você precise, beleza? então é isso, é uma dica simples aí, né, que esse é o intuito desse canal, mas que eu espero que possa ajudar você em alguma coisa, então eu agradeço a companhia, atenção de todos e nos vemos na próxima adiós e aí Legenda Adriana Zanotto